Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Miranda aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim aqui pra uma nova playlist, pessoal, isso mesmo, eu vou criar aqui agora uma playlist sobre os salários dos políticos do nosso país, pessoal, isso mesmo, a eleição tá chegando, né? Chegou a hora da gente começar a pensar em quem realmente merece o nosso voto, pessoal. Essa playlist, pessoal, não é pra falar sobre o político, tá? E sim sobre política. O que eu vou fazer, então? Eu vou calcular, né, quanto tá dando aí mais ou menos o salário de cada um dos presidentes, né, no caso, presidente, vice do presidente, senadores, governadores de cada estado, porque o salário deles, cada estado é diferente, dos deputados federais e dos deputados estaduais, isso mesmo. Então vai ser uma playlist com bastante vídeos, então fica por dentro aí pra você não perder nada e ficar bem atualizado sobre quanto ganha cada cargo desse, tá, pessoal? Então os vídeos são sobre os cargos, tá, e não sobre o político que está no cargo no momento, tá? Então eu não vim aqui pra falar de política, né, eu vim pra falar quanto vale o salário de cada um, não importa quem vai entrar lá, vai ganhar esse salário. Então pra gente julgar se realmente vale a pena o que a gente tá pagando, né, porque nós estamos, né, no fim, nós estamos pagando com o imposto o salário de cada um deles. Então fica por dentro aí, não perde nada nessa playlist, vai ter muito vídeo, né, porque são muitos políticos, né, você vai ver que a gente paga muito dinheiro pra ter política no Brasil, né, resumindo seria isso. Beleza? Então bora aí, vamos ver quem é o escolhido de hoje. E antes, não esquece, se inscreve aqui e ativa o sininho em todas as notificações. Se você não sabe, aqui eu falo de tudo que envolve o YouTube, tem quanto ganha aquele YouTuber, tem dicas pra você criar e monetizar um canal, tem notícias, novidades, tudo que envolve o YouTube. E hoje, uma playlist bem diferente aí, aproveitando o momento da política, vamos ver quanto estamos pagando para os nossos políticos no Brasil. Beleza? E deixa nos comentários o que você tá achando dos vídeos, hein. Bora ver quem é o escolhido dessa vez, qual cargo foi o escolhido dessa vez. Dá uma olhada. Pessoal, hoje eu vim pra falar aí do governador do estado do Distrito Federal, né, não é um estado, né, é o Distrito Federal, é diferente, funciona bem diferente, eu aposto que você não sabe. Se você não é do Distrito Federal, eu aposto que você não sabe como funciona o Distrito Federal. Pessoal, lá não tem municípios, então não tem eleições municipais, tem apenas a do estado, digamos assim. Quando tem a eleição estadual dos governadores de estado, tem também a eleição do governador distrital, né, que no caso é o governador do Distrito Federal. Então lá só tem o governador e não tem também vereadores, né, tem lá, tem os seus próprios deputados, né, são os deputados distritais, que são 24. Então lá tem o governador e 24 deputados distritais, que são os que comandam o Distrito Federal. É bem diferente, né. Então fica aí já pra você aí uma dica de como funciona o Distrito Federal, beleza. Agora nós temos que descobrir, então, duas coisas que é pra matar o vídeo, assim, em cheio, né. Primeiro, quanto ganha um governador distrital, digamos assim, um governador do Distrito Federal. Vamos ver quanto ganha esse cargo. Eu encontrei uma matéria aqui, ó, que fala que o salário é de 18 mil reais. Então vamos aí descobrir quanto dá isso por ano, por mandato, né. 18 mil reais, então, ele ganha por mês, vezes 13 meses, né, porque tem o décimo terceiro, vezes 13 meses, dá 234 mil reais. E no mandato de 4 anos, né, vezes 4 anos, dá aí 936 mil reais, tá. Que é o salário aí de um governador distrital. Aqui não cita se é bruto ou líquido, né, se é o valor antes ou depois dos descontos, né, de impostos. Aqui não tá falando. Então eu vou considerar como se não fosse, mas talvez já seja livre, tá, pessoal, fiquei nessa dúvida. Então, vou considerar que não é, esse aqui é o valor bruto, tá, sem descontos. Então tem que descontar ainda os 30% de impostos que paga, né, imposto de renda, INSS, essas coisas. Tem que descontar aí mais ou menos 30%. Vai dar aí, no final, ainda 655 mil reais livres. Lembrando, pessoal, que eu tô falando apenas do salário, tá. E tem várias outras vantagens que eles têm nos cargos. Eu vou zerar aqui a calculadora porque agora eu quero falar de outro cargo que eu acabei de citar, que é o deputado distrital. Então eu encontrei aqui, ó, uma matéria que tá falando que eles mantiveram pra 2022 o salário de 25.300. Lembrando que são 24 deputados, hein. Vamos jogar esse valor na calculadora, vamos ver quanto dá por ano e por mandato cada deputado distrital e depois nós fazemos a conta no total dos 24. Quanto custa por mês, por ano, por mandato. Vamos fazer tudo isso aí, completão esse vídeo, hein. 25.300 pra cada um, então. 25.300 pra cada um. Então um deputado custa por mês 23.000, 25.300. Ele ganha 13 salários, né, 12 salários mais um décimo terceiro por ano, então ela vai custar 328.900 pro cofre público. Pessoal, é muito dinheiro, né. Parece pra eles dinheiro de pinga isso aqui, né. Vezes 4 anos, que dá um total aí de 1.315.000 pra cada um deles. Isso aqui é o valor bruto. Lembrando que são 24. Vezes, então, pessoal, vou tirar aqui os impostos, né. Imposto de renda e o INSS, que vai dar mais ou menos aí uns 30%. Vai sobrar ainda 920.000 pra cada um. Isso aqui é só falando de salário, pessoal. Lembrando que, de novo, eles têm outras vantagens e o salário eles praticamente não gastam. Só gastam se quiser. Porque não precisa, com o tanto de coisa que eles têm. Vou demonstrar pra vocês. Ali fala, tá. Eu acho que é 160.000 por mês que cada um tem pra gastar por fora do salário. Cada um, tá. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, isso aqui é o custo de cada um a cada mandato. Então, vamos descobrir agora. Vamos zerar de novo a calculadora. Deixa eu zerar aqui. Vamos ver quanto custa mensal o total deles, né. Então, no total são 24. Então, são 25,3 centos por mês. Cada um vezes 24. Por mês, 607 mil reais. Só pra pagar os deputados do Distrito Federal. Vezes 13 salários por ano. Opa, 7 milhões, né. 7 milhões, quase 7,9 milhões. Olha isso. Por ano. Vezes os 4 anos que ficam, né. Essa turma lá vai dar aí. Olha isso. Que número enorme. 31 milhões e meio de custo. Tirando os impostos, eles recebem livres durante esses 4 anos aí. 2 milhões e 200. Opa, falei errado. 22 milhões. 22 milhões e 102 mil. Eles recebem esses 24 deputados distritais livres. E aqui, só pra matar a curiosidade, não vou calcular. Aqui comenta, ó. Cada um deles tá aqui, ó. Cada um deles tem uma verba de gabinete de 163 mil reais por mês. Cada um dos 24. Aí você multiplica por 24, multiplica vezes aí 48, que é 4 anos. Você vai ver o número enorme que vai dar isso aqui. É muito dinheiro. Por isso que a gente morre de trabalhar no Brasil, pessoal. E não dá conta. Tá bom? Então, deixa nos comentários aí. O que você acha, pessoal? Estão ganhando muito? Estão ganhando pouco? O que poderia ser feito? Não precisa entrar em discussão política. Citar política e tal. Vamos citar apenas as situações, salários. O que poderia ser feito de diferente. E ter uma conversa bem legal. E aí? Também me conta. Você gostou de saber desses valores? Gostou de saber? Conhecia? Sabia que existia essa diferença do Distrito Federal? É novidade pra você? Conta tudo isso. Deixa tudo nos comentários. Eu quero saber. Eu tô curioso pra saber o que esse vídeo impactou em você. Se ele te ajudou. Se ele te matou uma curiosidade. Deixa tudo. Tudo isso nos comentários. Muito obrigado. E deixa o like aí, pessoal. Me ajuda muito o like, viu? Muito obrigado, viu? Pessoal, agora que o vídeo tá acabando, eu quero que você me conte. E aí? O que você achou? Vale a pena esse salário? Realmente é muito dinheiro, né? Todos os cargos na política no nosso país pagam muito dinheiro. Se o nosso representante desse cargo está realmente trabalhando, eu acredito que até vale a pena pagar esse salário. Mas isso aí depende muito da pessoa que entrar em cada um desses cargos agora numa eleição que vai ter esse ano. Então fica a dica aí. Pense com consciência no seu candidato, independente de quem seja ele. Pense com consciência se realmente vale ele estar lá e recebendo esse salário que deu aí no vídeo, né, pessoal? Não deixa, pessoal, de se inscrever aqui, ativar o sininho, todas as notificações pra você não perder nada. Tudo que tiver de novidade aí, que eu consegui trazer de conteúdo pra vocês, você vai encontrar aqui, se você tiver uma dica, pode deixar nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, né, pra ajudar a divulgar bastante. Vou deixar mais três vídeos aqui na tela final, né, pra você escolher mais um. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho